Olá galera, pra você com Rony Lopes o Último Julgamento Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou Pedi pra você agasairar, a quem tinha frio você não agasairou Pedi para não levantar, falso testemunho e você levantou A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou Meu pai te deu inteligência, para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os infernos, armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra de seus ancestrais Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais E agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado inocente Você é um monstro covarde e profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro, falo alto, você tudo comprou Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus